Concurso TRT Edital 2024, tribunal fala sobre cargos, vagas, prazo para edital, sendo a denarca de notificações chegar mais. Pessoal, estava consultando uma fonte confiável e podemos extrair algumas informações sobre o concurso do TRT, TRT Rio de Janeiro. E a gente pôde extrair algumas informações interessantes e cruciais para a sua preparação para o concurso. Você que vai fazer o concurso do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, de tal, 2024, previsão. Então, esse vídeo aqui é para você. Bom, gente, quanto à questão de qual é a escolaridade que vai ser exigida, a gente sabe que a escolaridade é nível superior. Vai ter cargos que vai exigir superior em qualquer área. E subentende-se aqui que o tecnólogo também será válido. Principalmente você quer fazer para técnico. O técnico agora também pede o ensino superior. E o analista, né? O analista já é regra, né? Sempre foi assim. O nível superior, dependendo ali da especialidade. Quanto ao número de vagas, não sabemos, pois. O órgão também não pôde informar, pois até a edição, até a publicação do edital, pode ser que surjam novas vagas, né? Pode ser que haja vacância, então não seria interessante o órgão falar quantas vagas. Se não tiver vagas, o edital será publicado a si mesmo e será para cadastro de reserva. Aí você vai falar assim, poxa, mas cadastro de reserva, mas é só expectativa de convocação, não há garantia. Mas, gente, tribunais costumam aproveitar o cadastro, pessoal. Tendo em vista que temos muitos editais saindo, tem o TSE unificado. Então vai ter muita rotatividade, vai rolar a vaga simples. Calma, calma. Teve um concurso no Rio de Janeiro que foi para tribunal, pessoal, principalmente para a TI, zerou a lista. Chamou geral da TI. Foi histórico, foi histórico esse concurso. E menos do prazo de espiral o edital, bem antes do tempo, chamou geral de TI. Então, gente, calma. Acredite sempre até o final. Então, o órgão também falou que está em fase de planejamento, está ali no início, no início engatinhando. Mas, a qualquer momento, pode ter aí um salto, pode ter uma grande evolução referente a questões envolvendo o edital do concurso. O bom de tudo, pessoal, é que estamos tendo uma nota de satisfação por parte do tribunal e isso é legal. E um lado positivo, podemos ver que está tendo um movimento referente ao concurso. E é interessante para o órgão também ter novos servidores, fazer um novo concurso, ter novos profissionais. Isso é bom para o órgão, isso melhora a qualidade e quem ganha com isso é a sociedade. E vamos aguardar, pessoal. Já temos, assim, uma resposta positiva. Vemos um lado bom nisso, pois seria ruim se o órgão falasse que não iria fazer concurso, que não tem interesse em fazer concurso, que não há vaga para fazer concurso. Como o órgão já se manifestou e nos informou que o edital é realidade, pessoal, por mais que seja para a CR, então estude, se dedique. E é isso. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Fui.